11 motivos para comprar o Galaxy A34 é o que você vai conhecer agora, então bora lá Eu quero aqui começar falando sobre o seu design, não necessariamente em relação a ser bonito ou não porque eu sei que gosto é algo muito pessoal, mas pelo aparelho lembrar muito a linha S que é uma linha mais cara, aqui o Galaxy A34 tem uma aparência um pouco semelhante coisa que você pode adquirir um modelo se gostou da linha S mas não tem talvez condições de adquirir ela, você pode adquirir o Galaxy A34 o embelezamento em relação a estrutura vai ser bem parecido o segundo motivo é o material que foi construído o aparelho porque aqui no Galaxy A34 5G nós temos como material um plástico glástica que embora não seja tão top como o material construído na linha S ele é melhor do que a gente vê normalmente nos modelos convencionais e o terceiro motivo não podia deixar faltar que a sua tela porque nós temos aqui uma tela de 6.6 polegadas, uma tela com tamanho excelente para você que curte ver filmes e séries no aparelho como também jogar e além desse tamanho excelente nós temos um tipo de tela que é uma das melhores do mercado que é a tela Super AMOLED com esse tipo de tela você consegue ter brilho e contraste superior a maioria dos produtos modelos e celulares que nós temos presentes no mercado sem contar com a sua velocidade, nós temos uma tela de 120 Hz se você curte jogo você sabe que os Hz faz diferença numa velocidade de tela e você tem agora aqui essa experiência muito mais avançada comparada a muitos outros modelos que tem uma tela de 90 ou 60 Hz e o quarto motivo é a resistência à poeira e água pois é, o Galaxy A34 5G vem com a proteção IP67 que traz resistência contra a poeira e a água mas é assim, em relação à água você pode simulhar o aparelho não vai trazer problema nenhum desde que não seja numa profundidade superior a um metro e que não ultrapasse o aparelho submerso na água mais de 30 minutos você obedecendo isso pode ficar tranquilo que o seu aparelho pode ser molhado e não vai trazer nenhum dano a ele o quinto motivo é as suas câmeras eu sei que muitos ficam em dúvidas para saber como é que é a qualidade de imagem das câmeras quando quer comprar um aparelho para postar depois das suas fotos nas redes sociais nós temos uma câmera principal na parte traseira de 48 megapixels uma câmera grande-angular de 8 megapixels e uma câmera macro de 5 megapixels presente e o que é bacana é que a gente consegue dar um zoom digital de até 10 vezes com o aparelho e ele tem estabilização de imagem então ele vai fazer o possível para ser o mais rápido quanto ele puder para que estabilizar a foto e você conseguir tirar e não ficar aquela foto meio borrada, meio esquisito sem falar que as câmeras possuem a tecnologia de ângulo OIS que vai fazer o possível para sempre deixar bem reenquadrado a sua imagem mesmo que esteja com um pouco de movimento e fazer o possível para que o foco se mantenha automaticamente no aparelho já na sua câmera frontal nós temos uma lente de câmera de 13 megapixels e ele consegue gravar em até 4K a 30 fps o sexto motivo também tem tudo a ver com as câmeras mas é uma funcionalidade presente no aparelho que é a remasterização de fotos com essa tecnologia presente que se utiliza da inteligência artificial é possível diminuir desfoques e também ruído das câmeras isso é algo muito legal o sétimo motivo também tem tudo a ver com as imagens mas também é uma outra funcionalidade que é a funcionalidade de apagar objetos pois é, se você tirar uma imagem é possível utilizar as funções do aparelho para que você apague alguma coisa que você não gostou então o aparelho vai fazer de tudo para deixar a foto ainda natural e apagar aquele objeto que você não se agradou o oitavo motivo é para aqueles que gostam de deixar o som bem top porque nós temos a presença aqui da tecnologia Dolby Atmos presente no Galaxy A34 5G e não é só isso não ele é um som estéreo então ele tem duas saídas de som com essa qualidade que a Dolby Atmos consegue fornecer então é algo fenomenal o nono motivo eu já falei aqui várias vezes mas para deixar bem claro o Galaxy A34 5G tem a tecnologia 5G presente então você tem a tecnologia mais atual no mercado aqui no Brasil pelo menos em relação aos dados móveis o décimo motivo são outras funcionalidades que vem a acalhar aqui no Galaxy A34 5G entre elas o NFC temos a presença dele então você consegue fazer pagamentos através do aparelho só encostando na maquininha e além disso também ele vem com o Bluetooth 5.3 que é um dos mais atuais presentes hoje em dia normalmente aí nos celulares e já vem com o Wi-Fi 6 também ah, e se tiver interessado em adquirir o modelo dá uma olhadinha nos links na descrição e no primeiro comentário fixado porque através dele você compra em fornecedores confiáveis e ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos e o décimo primeiro motivo não poderia também ficar de fora que é o seu sistema operacional nós temos já no aparelho funcionando o Android 13 de fábrica e o que é bacana aqui a Samsung promete para a gente que teremos 4 atualizações no aparelho então isso é muito bom principalmente quando a gente quer ficar 3, 4 anos com o aparelho mas agora conta aí para mim o que você achou desses motivos? gostou de saber tudo isso que nós temos na presença aqui do Galaxy A34 5G? deixa para mim nos comentários se eu quero saber a sua opinião e ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal Compra Fast vídeo novo quase todo dia eu vou ficando por aqui um forte abraço fique com Deus tchau, tchau